Hoje inicia mais um ciclo que eu espero em nome de Jesus. Que meu baby, minha baby venha com muita saúde, que eu consiga gerar, que eu consiga trazer ao mundo o maior sonho da minha vida e do meu marido. Hoje passei na farmácia, já comprei as medicaçõezinhas que precisa, né? Eu ia fazer com o ciclo natural, mas infelizmente não vai dar, porque eu tive algumas... Desregulou muito o meu ciclo, então o meu médico optou por não fazer com ciclo sem medicação, e sim com medicação, né? Então a gente vai ter que induzir um pouquinho, não vai precisar induzir o tanto quanto eu tive que induzir da última vez que eu fiz, mas em nome de Jesus eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Então eu vou mostrar as medicações que eu comprei, tá? Então ele pediu um suplemento vitamínico que seja com ácido fólico, né? E metilfolato, então eu comprei o endofolin de 5mg, né? Ele pediu de 2mg, mas eu gostei muito desse endofolin, ele não tem nenhuma contraindicação, não tem nada, eu gostei muito dele. Ele pediu pra utilizar o estrogel, essa medicaçãozinha aqui. Ele é uso tópico, então você passa ou aqui no braço ou na coxa do paston. Ultrogestan, esse daqui tem que ser inserido via vaginal. A Primogina, muita gente conhece a Primogina, né? 2mg. E comprei esse ômega 3 aqui dessa marca Lavitan, pra mim provar, pra ver se realmente é boa. Hoje eu vou colocar uma cápsula no congelador e ver se congela. Se não congelar é porque é realmente ômega, se não congelar é ômega, se congelar não é ômega. Esse aqui, gente. Tudo, a medicação... Ah, gente, e peguei também um olhinho pra barriga, que eu usei também da última vez, né? Vou começar a utilizar também novamente. E ficou tudo no valor de 350 e 10 centavos. As medicações, gente, não é barato, né? É lógico que eu peguei esse ômega aqui. Esse ômega foi 26 e pouquinho, foi baratinho, não foi tão caro. Esse óleo corporal foi 16. Então, vocês podem ver que, de relação do ômega e do óleo, não foi tão caro. Eu não sou dessas de comprar esses óleos, essas coisas muito caras, porque eu sei que todos vão fazer efeito do mesmo jeito. Vão fazer hidratação, o ômega, qualquer um, é bom, né? Então, é lógico, né? Se for original. Então, ó, eu vou falar o valor das medicações pra vocês. O Estrogel foi R$79,84. Eles deram 17% de desconto na droga raia, tá? A Primogina é R$107,00. Eles deram um desconto de R$25,00. Foi pra R$81,49. O Trogestan, ele é R$75,12. Ele caiu pra R$54,85. O Endofolim é R$45,00. Caiu para R$37,39. O do Paston é R$79,90. Caiu pra R$69,54. É isso, gente. Esse é o valor. Ó, o Lavitam foi R$28,79 e o olhinho foi R$15,99. Então, assim, vocês podem ver que as medicações, elas não são tão baratas, tá? Mas a gente faz o que a gente tem que fazer para nossos filhos, para serem saudáveis, né? E o tratamento der certo, né? Eu tenho muita fé, eu tenho muita esperança que... Não, gente. Eu não gosto de falar assim, ai, que da última vez não deu certo, né? Da última vez deu certo, eu gerei, eu fui mãe por seis semanas aí, alguns cinco dias. Mas Deus sabe de todas as coisas, Deus coloca coisas no nosso caminho ao decorrer do tempo que a gente nem imagina. Deus colocou pessoas na minha vida, na nossa vida, né? Na vida de mim e do meu marido. E eu tenho muita esperança, eu tenho muita fé que tudo vai dar certo, em nome de Jesus. Então, é isso, gente. Eu vou começar o procedimento novamente da transferência. E eu vou contando tudo para vocês aqui, tá bom? Amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal novamente. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha segunda transferência. E hoje nós estamos no dia 19. Eu iniciei as medicações no dia 14. Estamos, então, no sexto dia de medicação de transferência. Que é a preparação, né, do endométrio para ele receber o embriãozinho, né? Se você é novo aqui no meu canal e não sabe, eu passei pelo processo de fertilização in vitro. Ano passado, 2023, em abril, né? Eu tive uma hipertimulação variana, eu tive uma captação muito grande de folículos ali, né? Tive uma quantidade considerável de óvulos e muitos embriões também, né? Fiz a primeira transferência, infelizmente, né? Veio, não se desenvolveram, né? Acabaram parando-se de desenvolver com seis semanas. Então, foi bem complicado, foi uma fase muito difícil, né? E, mas graças a Deus aí, Deus nos dá força e tira força de onde a gente mais nem nunca imagina, né? E Deus tem preparado o meu caminho do meu marido, eu tenho certeza. Que é como eu sempre falo, né? Nunca é no nosso tempo e sim no tempo de Deus, né? E eu tive uma vontade muito grande de ser mãe de novo. A gente ia esperar algum tempo, mas, como sempre foi o meu maior sonho, né? A gente teve a nossa perda em julho do ano passado, né? E eu e meu marido, a gente decidiu, né? Esperar um pouco, passar um pouco de tempo pra poder fazer a transferência novamente, né? A gente ia fazer agora em janeiro de 2024, mas, infelizmente, né? Eu tive uma dengue. A dengue veio bem forte, fiquei internada, né? Três dias no hospital. Foi bem complicado. Mas, Deus sabe de todas as coisas, né? Deus que prepara o caminho, né? Como eu sempre digo. E eu acho, assim, que o momento certo é o momento de Deus, né? E a gente prepara também o nosso caminho pra gente poder ter a nossa bênção, a nossa graça, né? E um filho é sempre prosperidade pra um casal, né? Eu sempre digo que um filho é uma bênção na vida de um casal, independente da fase que está, né? Mas, sempre colocando nas mãos de Deus pra ele estar abençoando todos os nossos caminhos, né? Então, nós iniciamos novamente o preparo do endométrio pra receber o embrião. Até então, a gente ia fazer com o ciclo natural, que era em janeiro. Só que o meu ciclo começou a desregular novamente, né? Está bem regular. Então, o meu médico, ele decidiu fazer com o ciclo com medicação mesmo. Só que medicações... pouca medicação, né? Porque eu já ovulo normalmente. Então, ele decidiu fazer a estimulação, né? Do endométrio e da ovulação. Só que com pouca dosagem de medicação. Quais são os sinais e sintomas, já que eu estou sentindo? No primeiro dia que eu comecei a utilizar a primogina, eu já comecei a sentir um pouquinho de dor de cabeça, assim, bem fraquinha. Sabe? Dava aquelas leves pontadas. Já no segundo dia, eu senti um pouquinho de enjoo. Mas é lógico, como você toma medicação de manhã, eu tenho o costume de tomar medicação em jejum. E isso me atrapalha muito, porque é raro quando eu como alguma coisa de manhã. E aí, eu estou pegando, né, o costume de comer de manhã e tomar medicação depois, né? Já o ômega, a vitamina, o ácido fólico é bem tranquilo. Então, eu tomo, não tem nenhum sinal e sintoma, tá? Só se estiver associando todas essas medicações e acaba sentindo, né, algum sinal e sintoma e tal. Mas eu lembro que quando eu estava tomando a primogina, eu tinha esses sinais e sintomas também, tá? Agora que estamos no sexto dia de medicação, hoje começou as cólicasinha. Bem assim, parece uma cólica bem fininha, assim, sabe? Uma pontadinha do lado esquerdo do cintinho. Mas é normal, né, da primogina. Quem já tomou aí primogina sabe que ele dá aquelas pontadinhas bem chatas. Mas depois, tudo passa, né, gente? Minha barriga já está bem estendida. Eu vou mostrar para vocês. Eu fui para a praia, né, agora no carnaval, final de semana passado. E minha barriga estava bem inchada porque eu estava no ciclo de menstruar. E eu também tenho tecido muito preso, né? Então, fico muito inchada na minha barriga na praia. Ficou horrível. Mas beleza, né? Passou, né? Tive o ciclo normal e tudo mais. E agora está voltando a inchar por conta da medicação. Gente, é incrível, né? Tudo que a gente coloca hormônio, assim, né, no nosso corpo começa. É terrível. Mas é tudo por uma coisa boa, né? E esses são os sinais e sintomas que eu senti até hoje, sexto dia, tá? Eu penso que agora eu vou tentar ficar, apreciar mais meu momento, sabe? Não que da primeira gestação não apreciei meu momento, com certeza. Mas eu acabei demonstrando para muitas pessoas e eu acho legal agora eu ficar quietinha. Curtir eu e meu marido junto. Nem nossa família não está sabendo dessa vez que a gente vai fazer a transferência. Eu quis guardar segredos de todo mundo. Eu quero contar, assim, realmente só quando der certo. E Deus, eu sei que Deus está preparando cada passo da nossa vida, cada caminho. Eu tenho certeza que tudo vai dar certo. E é isso, gente. Eu vou mostrando tudo para vocês, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Oi, gente. Hoje é dia 26 de fevereiro. Hoje foi o meu primeiro dia de aula do segundo ano da faculdade de informagem. E amanhã, dia 27, eu e meu marido, a gente vai estar viajando. Na verdade, dia 28 mesmo, de manhã, a gente vai estar viajando para o nosso processo de transferência. Estou tão feliz, gente. Vocês não têm noção. Espera aí que eu vou mostrar o meu marido. Você está feliz? Não, estou feliz. Dia 28, então... Estou feliz e estou ansioso. Está lá. Está feliz e está ansioso. Mas amanhã eu faço um vídeo contando para vocês tudo certinho, na hora que eu chegar da faculdade. Ainda estou utilizando as medicações. Eu estou utilizando agora o do Paston, que eu iniciei dia 23 à noite. Toma um de manhã e um à noite. Estou utilizando o ômega 3, normal. A vitamina, que é a vitamina D, né? Vitamina C e vitamina E. E estou utilizando o Estrogel, que é para passar no abdome ou na coxa. Ah, e o ácido fólico, endofodina, que eu estou utilizando também. Essas são as medicações que eu estou utilizando para fazer a transferência, né? Porque, como vocês sabem, quem me segue aqui, eu já fiz o preparo para captação. Eu tive hiperestimulação variana em abril de 2023. Então, a gente tem bastante embrião lá guardadinho, tudo bonitinho. E aí, o nosso médico, ele escolheu o melhor embrião para fazer a transferência dessa segunda vez. E a gente está, assim, eu não estou ansiosa, eu estou mais calma, né? Estou preparando meu corpo, a minha mente, né? Não estou comendo 100%, né? Bem assim, tipo, eu tomo um leite, né? Eu sei que inflama, mas assim, eu estou tentando menos agora, sabe? Não estou tomando muito leite e tal. Meu marido comprou água de coco também, que dizem que é bom para fazer a transferência. Então, eu estou utilizando água de coco também. E é isso. E eu vou mostrando tudo para vocês. Agora eu vou tomar um banho, que agora já são quase 11 horas da noite, né? Porque a gente chega à tarde da faculdade, mesmo que é o primeiro dia, né? A gente conhece o professor, né? A gente conhece o professor e tudo mais. E é isso. Vou mostrando tudo para vocês. Águia de coco. Bom dia! Hoje é dia 28 de fevereiro. É o dia da nossa segunda transferência, em nome de Jesus, a última. E acordamos bem cedo. Era 5 e meia da manhã. Nós viemos buscar o carro, né? Para alugar. Porque esse carro aqui nosso, a gente não está podendo rodar na rodovia, né? Ele está com alguns... A gente precisa fazer algumas manutenções. E aí, vamos partir em torno de umas... Agora são 6 e 15, mais ou menos. Acho que umas 6 e meia, 6 e 40, mais ou menos, a gente já parte. Hoje, estou um pouquinho mais ansiosa do que ontem, para ser bem sincera. Mas, estou conseguindo relaxar um pouco mais, sabe? Vesti esse vestidinho rosa, que ele é bem longo. Acho que é bem confortável. E estou com uma rasteirinha no pé, uma blusinha de frio. E aí, eu trouxe, gente, uma nécessaire só e uma bolsinha, tá? Porque a gente não vai posar no hotel, né? A gente vai fazer um bate-volta mesmo. Aí, a gente veio aqui na movida fazer o aluguel. Olha lá o bonito, esperando a pessoa vir com o nosso carro, que a gente vai ficar. Hoje está um dia lindo, 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 lindo. Aqui é o aeroporto de Maringá. E daí, atrás do aeroporto, tem os alugueis de carro, né? As empresas. Mas hoje está um dia lindo. Fazendo a combracinha quente. E aí, nós estamos aqui na C&R. Estamos com a pulseirinha. Bexiga bem cheia. Agora é só aguardar o centro científico e chamar a gente. E aí, gente. E aí, gente. Legenda Adriana Zanotto 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 Oi gente, hoje estamos no D4, hoje é dia 3 de março e ontem no dia 2 de março nós fomos num casamento então eu senti bastante sintomas, hoje eu vou falar do D3 e do D4 então ontem eu senti bastante cólica, uma cólica muito forte, gente embaixo do ventre a gente retornando, né, a gente retornando, né, porque o casamento foi em Teodoro Sampaio, na verdade de outro estado, dava duas horas daqui, né, daqui de Baringá e aí nós fomos, né, e aí nós fomos, né, e aí nós fomos, né, e eu senti bastante cólica, muita cólica, assim, muito forte, não é que nem cólica, assim, menstrual normal, não, era uma cólica bem forte mesmo e tô fazendo xixi assim, parece que eu tô com um pouquinho de incontinência urinária, mas eu chego a fazer xixi e não dói, tá, mas parece que eu tô com um pouquinho de incontinência, não sei e hoje, D4, né, amanheci também com bastante cólica, hoje tá mais pontadinhas, né, bem assim, fraquinha mas ainda tá com cólica, senti bastante sono hoje, senti um pouquinho de injú na hora que eu tava indo pra casa da minha sogra agora é tipo umas seis e pouco da tarde e é isso, amanhã eu venho conversar com vocês sobre o D5, o D6, o D7, o D8, o D9 e o D10 Oi gente, hoje é D7 e eu vou falar um pouquinho pra vocês dos sintomas, tá eu não falei do D6 pra vocês, mas o D6 senti bastante cólica, senti bastante fome deu bastante sono, fico abrindo a boca toda hora, tô atendo meus serviços no meu almoço e hoje o D7 tá bem complicado, tô descabelada, hoje o D7 tô com bastante cólica, assim, é uma cólica muito intensa minha barriga tá muito inchada, desde o D5 começou a inchar minha barriga, eu comecei a perceber os meus peitos estão muito doloridos também, não pode relar, ele que dói e hoje, assim, amanheci com uma cólica terrível, terrível, terrível mas agora, assim, eu delitei um pouquinho aqui no meu serviço, já tá passando, assim, um pouco, sabe, dessa cólica mas, gente, olha, vou te falar, viu, a cólica de hoje foi muito forte e até mandei pro meu médico perguntando, daí ele liberou tomar o Buscopan se eu não tiver alergia, só que eu acho que eu vou evitar a medicação e tudo ah, e no D5 pro D6, senti muita dor de cabeça, muita, gente quase que eu não fiquei na sala de aula e é isso, amanhã, depois de amanhã, eu venho contando pra vocês tudo de novo gente, hoje é quarta-feira, dia 6, dia 6 de março meus sintomas estão bem, assim, aguçados, né e tô com bastante sono, gente, eu cheguei do serviço, aí eu peguei, eu sentei no sofá já comecei a sentir um sono, um sono, um sono, um sono, meu Deus do céu zero disposição mas, eu preciso dar uma passadinha de pano aqui em casa vou dar uma passadinha de pano, bem tranquilo, bem de boa depois vou deitar de novo hoje o sono tá bravo, meu Deus, é livre mais um dia de facul tá acabando a semana e amanhã é o teste as porcinhas gente, tô indo liberar meu exame de sangue, meu beta vou fazer amanhã e aí e aí Se inscreva no canal Então, gente, o que aconteceu? O primeiro teste deu esse aqui Só que no dia que a gente fez o teste Ele saiu uma linha bem fraquinha E depois que passou uns 10 minutos Ele escureceu, ficou dessa forma A gente fez à noite Aí, no outro dia A gente fez esse daqui Com a primeira urina do dia Saiu uma linha bem, bem fraquinha Então, assim Pelo primeiro teste, então O HCG, ele tava diminuindo Não tava aumentando, né? Ficou assim E aí, na segunda-feira No domingo, perdão A tarde, a gente decidiu fazer o outro Que daí deu esse aqui Quer dizer, chega Deu esse aqui Que daí ele já Esse aqui é aquele um de 6 dias antes do atraso, né? Que daí já não deu nada Não deu nem uma linha E aí, tivemos o beta Que daí saiu inferior a 1,20 Eu vou deixar passando na tela aqui pra vocês Gente, então é isso A gente não teve o nosso positivo Na segunda transferência Hoje já é dia 17 de março Já desceu, né? Já tive meu ciclo menstrual Até acabou, né? Então, assim Foi bem chocante A gente ter visto positivo No teste de urina E depois o negativo No teste de beta De sangue, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Como sempre E Estamos na luta Novamente, né? Ainda temos nossos embriões congelados Para as próximas tentativas, né? E vamos continuando Nunca desistir dos nossos sonhos E Vida que segue E Se Deus quiser Nós teremos a nossa próxima tentativa Ou até mesmo da forma natural, né? Que Deus Permitir aí pra nós Nós estaremos realizando aí Nosso sonho da melhor forma possível E é isso, gente Hoje Estou bem mais calejada Do que antes, né? Mas É Hoje entendemos talvez Alguns propósitos de Deus Que Às vezes não era pra ser O embrião Ele Tinha alguma Uma Formação Uma formaçãozinha, né? Até o nosso médico falou, né? Se o embrião não se desenvolveu É porque Não era Não era pra ele se desenvolver, né? E é isso Esperanças E é isso Tchau.